Vou deixar pra vocês aqui um clássico da música sertaneja Poeira da Estrada João Paulo e Daniel Compositor João Paulo Henrique Levantei a tampa, voltei ao passado Meu mundo guardado dentro de um baú Encontrei meu fumo, todo empoeirado No meu velho laço, bom de couro cru Peguei o arreio, do meu alazão Perrante na mão, no meio da arroiada Abracei meu velho laço, corroiei Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o gênero da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra O progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada que um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Poeira da estrada, só resta saudade Poeira da saudade é a poluição Não se vê baqueiro, tocando boiada Trocaram o cavalo pelo caminhão Desde quando parte, saudade do canto Pego a viola e canto a minha solidão Não me resta muito aqui na cidade Quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade das festas de peão Estrada que era vermelha de terra O progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada onde resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Estrada que era vermelha de terra O progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada que um dia meus sonhos seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Aê pessoal, pra quem sabe o que é certão Deixa digitais aí, valeu! Se inscreveu, compartilhou, deixe seu like Muito obrigado